Fala turma, professor Samuel Doria mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 29ª aula dessa Maratona de Estudos. Então pessoal, estamos nos aproximando da nossa 30ª aula. Em nossa 30ª aula nós teremos algumas participações especiais. Estamos nos aproximando também do final dessa Maratona de Estudos, agora em dezembro. Estudaremos apenas mais 3 ou 4 aulas e faremos ainda a nossa 2ª avaliação. Já fizemos a 1ª avaliação, faremos a 2ª avaliação. Entraremos em revisões para depois fazermos a avaliação. Então, em nossa 29ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como publicar vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre quadrilátero. Na aula anterior, nós íamos iniciar o estudo dos quadriláteros. O tempo não nos permitiu. Nós vimos apenas os triângulos. Nessa aula nós vamos falar de quadrilátero. Então, o objetivo dessa aula é classificar os quadriláteros quanto aos seus lados e ângulos. Nós vamos ver as habilidades que nós podemos explorar para identificar um quadrilátero e nomeá-los em relação aos seus lados. E depois nós vamos ver também a questão ou a relação entre lados e ângulos. Então, para iniciar, nós vamos ver quais os principais elementos que formam quadrilátero. Então, nós temos os vértices, que todo o polígono é formado por vértices. É os pontinhos que ficam no encontro das arestas. Nós temos os lados, que podem ser chamados de arestas. Nós temos as diagonais, que é uma coisa importante que nós não vimos nos triângulos. Pois os triângulos, por possuir apenas três lados, não apresentam diagonais. Por quê? Porque as diagonais são segmentos de medida que unem dois vértices não consecutivos. Portanto, como o triângulo tem três vértices todos consecutivos, ele não apresenta diagonais. O quadrilátero, por apresentar quatro lados, já não são todos consecutivos. Portanto, ele apresenta diagonais. Tem o ângulo interno aqui representado por alfa e tem o ângulo externo aqui representado por beta. Esses são os principais elementos formadores de um quadrilátero. São sobre eles que nós vamos trabalhar e essas habilidades que vamos explorar para classificar os quadriláteros. Portanto, nós podemos definir que quadrilátero é um polígono de quatro lados. Todos os polígonos que apresentam quatro lados, eles são classificados como quadriláteros. Então, aí nós vamos falar de dois tipos de quadrilátero. Paralelogramo, onde ele diz que paralelogramo é o quadrilátero, que tem os lados opostos paralelos dois a dois. Nós já vimos qual é a posição que pode classificar duas retas ou dois segmentos de medida como paralelos entre si. E vamos falar também do trapézio. O trapézio é o quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. Esses lados são chamados de base. Então, é esses dois tipos de quadrilátero que nós vamos trabalhar por em si. Então, aí para iniciar, nós vamos ver o retângulo, que é o paralelogramo, que tem os quatro ângulos retos. Nós já vimos o que é um ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Então, um paralelogramo, ele é um quadrilátero que apresenta os quatro ângulos internos medindo 90 graus. Além disso, ele tem esses dois lados aqui congruentes, ou seja, com medidas iguais. Os dois lados paralelos são congruentes entre si. E esses outros dois lados também são congruentes entre si. Então, esse é um retângulo. E o retângulo é um tipo de paralelogramo que apresenta os quatro ângulos internos medindo 90 graus. Além disso, apresenta dois lados congruentes e outros dois também congruentes entre si. Além do paralelogramo, nós vamos falar do losango. Losango é o paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Então, vocês sabem qual é o quadrilátero, além do losango, que tem os quatro lados congruentes iguais? Olha, ele está dizendo que o losango tem quatro lados com medidas iguais congruentes. O losango também tem as suas diagonais. No ponto de encontro das duas diagonais, onde elas se interceptam, formam ali quatro ângulos de 90 graus. Portanto, a posição dessas diagonais são classificadas, ou é classificada, como perpendiculares entre si. Já vimos essas posições paralelas e perpendiculares. Perpendiculares é quando dois segmentos de medida ou duas retas se interceptam, formando ali quatro ângulos retos de 90 graus. Então, esse é o losango. O losango apresenta os quatro lados com medidas iguais. Ele também é um paralelogramo. Aí agora nós vamos ver um terceiro paralelogramo, que é o quadrado. O quadrado é muito interessante. Olha, o quadrado é o paralelogramo que tem os quatro lados e os quatro ângulos congruentes, sendo que todos esses ângulos são retos. Ou seja, todos os ângulos internos de um quadrado apresentam 90 graus e medidas iguais. Então, olha, aqui é um quadrado. O quadrado tem uma coisa em comum com o losango. O losango apresenta quatro lados com medidas iguais. O quadrado também. Se nós mudarmos até um pouquinho a posição do quadrado, ele passa a ter as mesmas aparências que o losango. Portanto, o quadrado é um paralelogramo que tem os quatro lados com medidas iguais. Tem também os quatro ângulos internos com medidas iguais. Ângulos retos. Então, pessoal, nós vimos aqui três tipos de paralelogramo. Foi o retângulo, que apresenta os quatro ângulos internos medindo 90 graus cada um. Foi o losango, que apresenta os quatro lados com medidas iguais. E o quadrado, que apresenta os quatro lados com medidas iguais. E os quatro ângulos internos com medidas iguais, iguais a 90 cada. Portanto, esses são os paralelogramos que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Além disso, nós vamos falar também do trapézio. O trapézio que nós vimos que é o quadrilátero, que possui apenas dois lados paralelos. Esses lados são chamados de base. Então, nós vamos ver os trapézios. Mas os trapézios, eles são divididos em três tipos. Primeiro, nós vamos falar do trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? Apresenta os dois lados não paralelos congruentes. Vocês sabem que os dois lados não paralelos são esses aqui. Olhe as posições. Portanto, esses dois lados, eles apresentam medidas iguais. Quando vocês se depararem com um trapézio, que apresenta esses dois lados com medidas iguais, ele é considerado de isósceles. Além disso, ele tem os dois lados paralelos entre si, chamados de base. Base maior e base menor. Então, esse daqui é um trapézio isósceles. Depois do trapézio isósceles, nós vamos ver um trapézio que é chamado de trapézio escalino. Apresenta os lados não paralelos com medidas diferentes. Na verdade, ele apresenta todos os lados com medidas diferentes. Porque esse daqui é um lado, esse daqui é o outro lado oposto, ele não paralelo. Eles apresentam medidas diferentes. Essa é a base maior e essa é a base menor. Também com medidas diferentes. Portanto, nós podemos dizer que o trapézio escalino, ele apresenta os dois lados não paralelos entre si, com medidas diferentes, não congruentes. Aí, por último, nós vamos falar do trapézio retângulo. O trapézio retângulo é aquele trapézio que apresenta dois ângulos internos com medidas iguais a 90 graus. Ou seja, dois ângulos retos. Então, aqui nós temos um ângulo reto e aqui nós temos outro ângulo reto. Como ele apresenta dois ângulos com medidas de 90 graus, ângulos retos, ele é considerado um trapézio retângulo. Portanto, pessoal, nós vimos dois tipos de quadriláteros. Os paralelogramos e os trapézios. Nós vimos que os paralelogramos têm três tipos. Têm o retângulo, o quadrado e o losango. Cada um com a sua habilidade específica ou habilidades similares. Nós vimos também que o trapézio apresenta de três tipos. O isósceles, o escaleno e o retângulo. Todos com suas habilidades ou que apresentam também habilidades similares. Então, para a nossa aula inicial, falar dos quadriláteros, nós vimos isso. Quadriláteros dividido em dois tipos de quadriláteros. Então, pessoal, vou deixar aqui um desafio para vocês. Eu quero que vocês analisem direitinho esse triângulo. Ele é chamado de triângulo de Pascal. Esse triângulo de Pascal é formado numericamente, mas essa formação segue uma regularidade. Eu gostaria que vocês tentassem descobrir a regularidade que está sendo usada para escrever esse triângulo de Pascal. E deixasse aqui nos comentários a sua descoberta em relação a essa regularidade. Pessoal, não deixe de solucionar os problemas propostos lá no formulário. Comente também e curta as nossas videoaulas. Compartilhe com seus colegas. Nossa aula de hoje foi uma aula simples. Nós falamos apenas inicialmente dos quadriláteros. Depois vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Um forte abraço e até o próximo encontro. 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 Obrigado.